Mas vai fumar a Guilico Mija Não dá pra ver, mano O Edson tá mijando Olha o barulhinho É, que nojo, mano Joga um pouco, deixa pela metade, mano Joga, deixa pela metade É, não dá pra ver muito bem Mas ele foi lá dentro do Narguilho Agora vai fumar a Guilico Mija Daquele jeito, ó Olha o cheirinho de Mija Vou fumar o Narguilho com Mija Vai Nossa, que cheiro de Mija Agora ele vai fumar Eu fumo Jefinho Fumando Narguilho com Mija Qual que é a sensação que você tá fumando um Narguilho com Mija, Jefinho? Ai, delícia Pode parar já Sério? Tá Vamos O Jefinho tomando Mija Vai fumar? O Jefinho vai fumar agora Não é? O Curi o a o 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